Deixa eu voltar com a Nayara Moura pra contar que está preso um dos envolvidos na morte de um homem em um prédio na Avenida Goiás, aqui em Goiânia. A Nayara traz informações sobre esse caso pra gente. Ele foi encontrado longe daqui, né Nayara? Como é que foi? Isso mesmo, viu, Marcelo, em Caldas Novas. Ele que levou esse acusado de ter matado aí um homem depois que não conseguiu um crédito. E aí esse motorista foi preso pela polícia. A gente vai conversar agora com o Tenente César Chicaroli, que ele vai contar mais como foi essa prisão. Porque o autor do homicídio já tá foragido, mas a polícia já identificou, já sabe quem é e falta pouco aí pra prender. Tenente, primeiro, bom dia pro senhor. Como que vocês encontraram esse motorista que teria tanto levado esse assassino no dia do crime, quanto também levado pra Caldas Novas? Como que foi essa prisão? Bom dia, bom dia a todos. Desde o dia 5 do 8, que ocorreu um homicídio no setor central e uma empresa de crédito, a Polícia Militar do Estado de Goiás, através do Batalhão de Rotam, do Comando de Policiamento da Capital e diversas outras agências, fizeram inúmeras diligências a fim de identificar um autor desse homicídio. E no domingo, a equipe de Rotam, juntamente com a equipe da Polícia Militar de Caldas Novas, lograram êxito e identificaram o indivíduo que levou o autor até o local do crime e deu fuga pra esse autor, levando até a cidade de Caldas Novas. Esse indivíduo foi preso com o veículo utilizado e dentro do veículo, que cumpre ressaltar, foram encontradas três cápsulas deflagradas de munições calibre 38, as quais foram utilizadas pelo autor no dia dos disparos. Pois é, o autor, o senhor estava falando, ainda não foi encontrado, mas a polícia já sabe quem que é, inclusive ele tem passagem pela polícia? Sim, cumpre ressaltar que desde o dia do fato, o autor já foi identificado, já está qualificado e questão de tempo pra que seja preso juntamente com o comparsa, que foi preso no domingo na cidade de Caldas Novas, que o levou tanto um dia antes, como também no dia do crime. Agora, tenente, um motivo torpe aí, né? Porque a gente conseguiu essa linha de crédito e, de repente, assassinou a pessoa que não deu essa linha de crédito, que nem, na verdade, nem era culpa dessa pessoa. Exatamente, através de sistema de monitoramento de câmaras internas de segurança, juntamente com testemunhas, ficou constatado que esse indivíduo foi um dia antes, não conseguiu o seu crédito, ameaçou todo o pessoal da empresa e, no dia posterior, foi até o local e cometeu esse crime bárbaro. O Marcelo quer perguntar, Marcelo? A gente, inclusive, está mostrando imagens, Nayara, desse homem, o principal suspeito, né? Ele chega ali de terno, muito bem vestido, por sinal, e aí, depois, na hora que comete o crime, a suspeita que ele tenha cometido esse crime, ele, inclusive, força a porta ali e tenta fugir. Aí que ele chega nesse motorista e pede para o motorista levá-lo para a Caldas Novas. A polícia já tem, então, a confirmação de que é este homem que aparece nas imagens, que efetuou os disparos ali, que, enfim, que matou essa vítima? É, o Marcelo está mostrando as imagens de câmeras de segurança, que o acusado chega, inclusive, muito bem vestido, né? E aí, depois, ele pega esse transporte e vai embora. Então, a polícia, só reforçando, já identificou, sabe quem ele é. É um cara que, aparentemente, ali parece uma pessoa de bem, mas não é bem assim, né, Tenen? Exatamente. E isso mostra a frieza na qual ele cometeu esse homicídio. Através do compartilhamento de informações, a Polícia Militar do Estado de Gás conseguiu identificar o indivíduo que o levou. E esse indivíduo também havia o levado um dia antes, no qual ele ameaçou o pessoal da empresa e também o levou no dia desse homicídio, Bárbara. Como você bem disse, ele chegou bem tranquilo, aparentemente bem vestido, o que mostra a frieza desse indivíduo na prática desse crime. Tá certo, Tenente. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo trabalho. Marcelo, é questão de tempo, né, para a polícia prender. Já identificou aí esse acusado. A polícia, mais uma vez, aí destacando a frieza desse homem. Agora a gente tem a entrevista do cara que levou, desse motorista que levou ele tanto no dia do crime quanto na fuga, né, levou ele para Caldas Novas. Vamos acompanhar. Esse homem agora tem muita explicação para dar para a polícia. Obrigado, viu, Nayar? Obrigado também ao Tenente. Toda a equipe da Rota aí pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.